E aí rapaziada, mais um vídeo barbearia otaceando. Pessoal, nós estamos tendo vídeo aí direto, tá ok? Vídeo novo direto aí sobre barbearia, sobre acessórios para barbearia, esse tipo de coisa. Eu gostaria de apresentar para vocês, hoje, modelos de navalhete, tá? Os modelos de navalhete mais usados na barbearia. Então, eu tenho alguns rodeiros aqui, né? Para quem não sabe, eu tenho uma lojinha dentro da minha barbearia, que vende essas coisas e tudo. Porém, só vendo local, você tem que retirar aqui, tá? Não faço entrega, não envio, não tenho tempo para enviar. Então, é uma loja bem... ainda não me adequei, né? Não fui tudo adequado ao sistema aí de vender pelo Mercado Livre e levar para o Correio, esse tipo de coisa. Não, só é uma venda que a pessoa tem que vir aqui na minha loja e comprar. Então, eu quero mostrar para vocês, para vocês poderem comprar aí qual era a melhor, o que vocês acham futuramente, qual é que vocês vão comprar, tá ok? Pronto, deixa eu mostrar primeiro de antemão, pessoal, uma bem tradicional, né? Uma bem tradicional, vamos passar aqui tudo, vamos lá para cá, tá? E vou mostrar essa daqui, que é uma... não estou ganhando nada na marca, tá? Mas vou mostrar para vocês, pessoal, de todas elas, a que eu mais gosto, a que eu trabalho, é essa daqui, da Santa Clara, tá? Eu gosto dela. Então, é o seguinte, é Santa Clara, na hora de patrocinar aí o canal, viu? Mas, pessoal, ela é muito boa. Eu vou pegar aqui uma lâmina, porque eu quero mostrar para vocês com a lâmina. Pessoal, essa daqui está lacradinha, né? Vamos ter que abrir aqui, vou mostrar para vocês. Porque tem uma diferença da navalha, é bem interessante como fala isso, tem uma diferença de navalha para navalhete. Isso aqui, tudo que eu vou mostrar para vocês é o navalhete. Navalhete é todo aquele que pega a gilete, tá? Já a navalha, ela não usa gilete, é a própria lâmina da... É a própria lâmina da navalha, a mola, ela ali e tal, e ela que corta, não troca, né, a gilete. Então, navalha, hoje em dia, praticamente ninguém usa mais a navalha. A navalha era mais antigamente que nossos pais aí, nossos avós usavam navalha, né? Hoje a gente usa tudo o navalhete. E está aqui a gilete que eu vou usar. Então, eu vou tirar aqui, vou mostrar para vocês primeiro essa daqui da Santa Clara. E eu trabalho com uma dessa. Aí, para vocês, no detalhe. Um cabozinho de plástico azul. Tem ela azul e preta, se não me engano. Tem outras cores, tá? Ela que trabalha assim, pessoal, ó. Deixa eu ver se dá para pegar legal. Você empurra aqui, ó. Aí, ela sai. Aí, aqui, você abre, né? Ó. Abre. E aí, para fechar, pessoal, para fechar é assim, ó. Engualhou aqui essas duas pontas. Vamos supor que aqui está a gilete dentro, né? Eu botei a gilete aqui. Aí, eu venho, fechei, engoalei e segurei. Tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou baixar essa ponta. Ela vai encaixar, vai entrar aqui, ó. Dá para vocês verem. Ó. Encaixou. Entrou. Ok. E isso está com a gilete. Vamos supor que tivesse com a gilete. Eu venho aqui em cima e pressiono, empurrando aqui com o meu dedo, ó. Pronto. Aí, no caso, teria encaixado legal. E a pegada é mais ou menos assim. Tem gente que usa de todo jeito, né? Tem gente que trabalha assim. É. Com esse dedo. Não é legal. Não traz. Não tem muita segurança assim, tá? Não é o ideal. Tem outros que trabalham assim, tá? É. Cada um tem uma maneira de trabalhar. Mas o mais indicado. O mais seguro. Por todos os especialistas. É essa maneira de você trabalhar. Tá ok? Então, pessoal. Vou botar a gilete aqui para vocês verem. Ó. Essa daqui é muito leve. Ela é bem leve, tá? É uma... Ela está meio durinha aqui. Para fazer aquele gingado, tá? Mas depois ela... Ela fica bem flexível, né? Então, essa daqui é a mais usada, tá? Se você encontrar por aí uma dessas cabos de plástico. Desse tipo aqui que ela se abre. Abre assim, ó. Tá? Eu recomendo que compre, né? É a mais conhecida no mercado aí. Para você que está querendo comprar. Ah, eu estou querendo comprar agora. Mercado. Navalhete. E as coisas não sei muito bem. Então, esse vídeo é feito para você. Tá ok? Então, aí pessoal. Ó. Vou fechar aqui. E vou botar nela uma lâmina. Uma lâmina. Sempre corto ela aqui. Separar a lâmina aqui. Dentro do plástico, do saquinho que vem e tal. Você corta ela aqui, né? Manualmente, lógico. Ela quebra, né? E... Tiro. Uma bandinha. Vou deixar aqui a outra banda. Vamos botar no lavalete. Ó, pessoal. Eu já venho aqui, ó. Abro ele. Tá? Pego essa... Essa... Essa agilete. E... Vou colocar nele. Nesse navalhete. Porque eu vou colocar a agilete em todos os navalhetes que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho... Eu tenho uns 5 a 6 modelos. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Desculpa. 6 modelos. 6 modelos. Só luz, rapaz. Vou colocar aqui, ó. Pessoal, eu deixo um pouquinho... Um pouquinho. Vou mostrar para vocês uma ponta mais alta do que a outra. Ó. Pronto. Encaixou. Aqui está. Vocês conseguem reparar? Deixa eu ver. Ó. Essa ponta aqui em cima, ela está maior do que a de baixo. Tá? Você está vendo para ver aí? Assim é melhor. Ó. Essa ponta e essa ponta. Essa aqui está maior. Eu gosto de deixar ela passando. Porque com essa ponta maior lá, você fica mais fácil para você fazer um cantinho. Tá? Então tem vezes que tem um cantinho da boca. Que com essa peçazinha maior aqui da agilete. Passando. Me dá mais firmeza para mim tirar um cantinho. E tal. Usando essa parte. Tá ok? Mas aí é cada um. Cada um é cada um. Tem gente que usa maior. Tem gente que usa menor. Então eu queria mostrar para vocês. Aí esse navalete. Muito bom. Recomendo para vocês. Tá ok? Bem. Eu vou mostrar agora o outro navalete. Eu vou tirar aqui essa agilete. Ó. Tirar a agilete. Deixa aqui. Aqui. Segundo navalete. Outro navalete que eu vou mostrar para vocês. É um parecido com aquele. Tá? É. DB. De City. DB. Mas é um navalete de plástico. Semelhante. Parecido com aquele lá da Santa Clara. Mas a marca aí. DB. Diocitia. É. Profissional. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Só ó. Como eu disse. Ele é parecido com aquele outro lá. Né? Um cabinho de plástico. Cabinho de plástico. Bem leve. Bem leve. É. Vou mostrar aqui no detalhe. Ó. Pra ver. Cabinho de plástico. Bem maneirinho. Bem leve. Porém. Você. Diferente daquele que você tem que abrir aqui. E desgulhar ele aqui. Esse aqui é só. Assim ó. Essa pecinha. Tem uma pecinha bem aqui. Dá pra ver. Deixa eu ver. Bem aqui ó. Aí você empurra. E sai a outra parte aqui ó. Essa parte de dentro. Caixa. Aqui. Então. Você. Abre. Eu vou botar a gilete. Aí você vem aqui ó. Vira ele assim um pouquinho. E. Vem com a gilete. Tem. Eles tem duas. Tem que ter duas pecinhas aqui ó. Que encaixa a gilete certinho. Ó. Encaixou a gilete lá. Encaixou a gilete. Aí o que você faz. E aí está. A nossa gilete. Tá bem fácil. Pronto. Você fechou ela aqui. Pronto. Tá. No ponto de você. Usar. Tá. É diferente daquela. Daquela outra que você tem que. Diferente dessa né. Essa daqui. Você tem que abrir. E tem que fazer essa jogada aqui ó. E botar a gilete aqui. É. Pra depois. Você fechar. E essa não. Essa não. Tá. Essa daqui. Você vem. Empurrou aqui. E você já. Tira a gilete. Pra colocar. Do mesmo jeito. Tem. As pecinhas. Aqui que encaixa. A gilete. E aí você é só fechar. E pronto. Tá. Então esse daqui. É o segundo tipo de navalete. É um navalete bem leve. Eu gosto de trabalhar com navalete leve. Tá. Vamos pra outro. Pessoal. Eu tenho. Esse daqui. É um pouco diferente também. Esse navalete aqui. Ele. Você consegue. É um estilo daqueles. Da lâmina. Que você. Antigamente do vovô. Que botava a lâmina inteira. Então ele tem aqui. Esse parafuso. É de plástico. Todo de plástico. Tem um parafuso. E você coloca. A lâmina inteira. As duas lâminas. Tá. Do jeito que ela vem. Colocou aqui. Aí você fecha. E vai ficar aqui os dois. Os dois dentes. As duas lâminas da gilete. Dos dois lados. E você vem com um parafuso. E. Acoxou. Acoxou. Beleza. Então aí você tem. Uma. Uma navalete. Aqui é. Para você usar em casa. Mas em casa. Né. Não tem muito perigo. De se cortar. Né. Você consegue usar. As duas lâminas. Bota a lâmina. A lâmina inteira. Você fica de um lado. E do outro. E você. É um mais caseiro. Né. Eu queria mostrar para vocês. Tenho também. Pessoal. O outro aqui. Que é muito usado. Pelos barbeiros. Cabeleireiros. Que é este. Este daqui. Né. Ele é de metal. Né. Metal. Deixa eu mostrar bem. Para vocês. Metal. E. É um pouco pesado. Tá. Um pouco pesado. E ele abre. Parecido com aquele primeiro lá. Ele abre assim. Levanta esta peça. Aí. Tem uma cavinha aqui. De você colocar a unha. Bem aqui. Aí você levanta um pouquinho. E abre. Ele. Tá. Para botar. A gilete. É do mesmo jeito. Você colocou a gilete. Não sei se dá para ver. Tem uma cavinha aqui. Ó. Um esbarro. Nele. A gilete. Esbarra lá. Ó. Você colocou a gilete aí. Aí você vem com a outra parte. Fechou. Baixa. Pronto. Aí está a nossa gilete. Ok. Você consegue botar ela. É. Eu que eu gosto assim. De estilo facão mesmo. Sabe. Gosto de usar mais assim. Então pessoal. Mais um navalete. Também interessante. E esse tipo aqui. Tem de várias cores aí. No mercado livre. Nesse site. Dourado. Várias cores. Tá. Então esse aqui também. É bastante interessante. Esse navalete. É um pouquinho pesado. Precisa você. Se você está acostumado com o outro. Que é banho maneirinho. Tome cuidado com esse. Que é um pouco pesado. Se você está com qualquer força. Você pode aí. É. Cortar um pouco aí. A pele do cliente. Tá. Então é isso aí. Deixa eu tirar aqui. Para vocês verem. Ó. Levantei. Levantei. Abri aqui. E. A gilete já saiu. Pessoal. Estamos no quarto. Né. Vou mostrar o quinto navalete. Que a gente tem. E. Você pode comprar também para você. Tem esse modelo aqui. Muito interessante. Bonito. Você tem um navalete desse. Na sua bancada. É. Chama a atenção do seu cliente. Né. É bom você pegar a sua bancada. Material bom. Material bonito. Coisa que chama a atenção. Porque isso aí. Valoriza também o seu. O seu cliente. Começa a valorizar mais você. Que você investe em material. De qualidade. Né. Então pessoal. Esse daqui. É um pouco mais pesado ainda. Do que aquele outro. Tá. Esse aqui é um pouco mais pesado. É. Ele também é o mesmo sistema. Precisa você levantar isso aqui ó. Tá. Levantar essa peça. Aí aqui tem. Você vem e. E abre. Tá. Ó. O mesmo jeito tem a. Deixa eu ver isso dentro. Vou pegar. Aquelas setazinhas. Onde tem tipo aqui um esbarrozinho da gilete. Aí você vem. Coloca a gilete. Mesmo no esbarro. Vem com a outra. E aí você regula aqui do seu jeito. Ó. Já botei. Aí vem só com essa peça. E. Fechou. Pronto. Aí está. A nossa gilete. Pessoal. Mais um. Bastante interessante. Tá. Da valente. Eu gosto. Desse tipo de design. Bem diferente. Tem um desenhozinho do bigode. Né. Bigodezinho. Tá. Tudo é. É detalhe. Muito legal. Tá ok. Isso aqui é um. Esse aqui é o nosso. Quinto da valente. Um pouco pesado. Tá. Toma cuidado quando for usar. Até você. Ter totalmente domínio dele. Tirar a gilete. Tirei. Vou pegar o último. Na valente. Pessoal. De antemão. Vou mostrar agora o último aqui. Que é interessante de madeira. Mas eu quero pedir a vocês. Que. Dê o joinha no vídeo. Tá. Você que está gostando. Isso nos incentiva a gente. A gente fazer mais. Compartilha. É. Comente. Tá bom. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Nosso canal é um canal novo. É um canal que tem poucos inscritos. Mas está crescendo. Está aumentando. Está bem. Então nós dependemos de você. Faça isso. Se inscreve no canal. Não se esqueça. Pessoal. Temos esse aqui. É o último. E é um dos mais bonitos. Que eu acho. Que é. Um cabo de madeira. Detalhe aqui. Para vocês verem. Ó. Cabo de madeira. Lindo. Lindo. Vocês encontram isso aqui. No mercado livre. Todos esses. Esses. Narroia. A gente encontra no mercado livre. Viu. Então pessoal. Ó. Esse aqui. É um sistema. De. Para abrir ele. Totalmente diferente dos demais. Um pouco diferente. Tá. Ele. Repito para vocês. Cabo de madeira. É. Um pouco. Pesado. Tá. E para abrir ele. Galera. Tem uma travazinha aqui. Ó. E você empurra isso aqui. Ó. Empurrou. Não sei se você acha tocar. Ó. Presta atenção para isso aqui. Ó. Empurrei. E vai sacar lá. Sacou. Aí ele abre. Ó. Ele abre isso aqui. E lá se está o esbarrosinho também ó. Para você botar a gilete. Então é isso ó. Eu gosto novamente ó. Aí você abre. E aqui você coloca a gilete. Não é a gilete inteira. É só uma banda. Ó. Ó pessoal. Tá. Então eu botei aqui no esbarro. Fecho. Fecho. E puxa a trava aqui novamente ó. Essa trava aqui. Que aí ele trava. A pecinha aqui ó. E aí está. Mais um navalete. Isso aqui é. Eu acho ele muito bonito. Muito bacana. É um navalete também muito show. E ele é um pouco pesado tá. Mas bastante interessante. Que se vocês quiserem comprar também. É muito interessante para você ter na sua bancada. Tá ok pessoal. Então valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá. Se inscreve no canal mais uma vez. Eu te peço. Dá um joinha. Comente. E isso vai nos ajudar muito. Valeu pessoal. Estamos aí. Diariamente. Semanalmente. Botando vídeo no canal. E qualquer coisa. Peça. Peça aí. Qual tipo de vídeo você quer que a gente faça. Que a gente vai tentar fazer. Tá ok. Eu gostaria de pedir a vocês. Coloca aí. Para mim saber de onde é que vocês estão falando. A cidade. Que vocês estão falando. E o estado. Cidade e o estado. Tá. Só para a gente ver aonde. Até o nosso canal está chegando. Até onde as pessoas estão nos acompanhando. Valeu pessoal. Até a próxima. É isso aí. Espero que você tenha gostado. E aqui está o nosso. Uma valhete. Todos. Que eu apresentei a vocês. Valeu pessoal. Até a próxima. Se Deus quiser. Deus abençoe você. Poderosamente. Valeu.